E aí, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês E o vídeo de hoje é Playlist Parte 2 Eu não ia fazer, mas eu resolvi fazer Porque ficou tão legal Então vamos lá pra Playlist Solta a vinheta Então vamos lá pra Playlist A primeira música É Sorry Just a Baby Então vamos lá Chega, né gente? Chega! E a terceira A segunda música É Química De Biel A terceira música É 24 horas por dia De M.C. Ludmilla Tu não tem nada pra fazer E ficar nessa agonia Fala de mim Pensa em mim 24 horas por dia Fala de mim Pensa em mim Fala de mim Só sabe meu primeiro nome E acha que me conhece Olha se põe no seu lugar Vê se come É isso? É isso E aí E aí E aí A quarta música é a quinta, eu não sei, só sei que é a última não. A quarta música é a última, é o Ocho de Rihanna, começou com o Internacional e vai terminar com o Internacional, então tem mais músicas que eu gosto mais, eu vou mostrar tudo, o vídeo vai ficar enorme de grande, então vamos lá para a música. Música É isso, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa o seu like, compartilha esse vídeo para todo mundo. Música Ai gente, compartilha esse vídeo para todo mundo ver, deixa os sugestões de vídeo aqui embaixo, se inscreva que os inscritos recebem os vídeos de primeira mão, né? Então, se você quer ver os meus vídeos frequentemente, se inscreva que vocês vão ver. Então, beijo e até o próximo vídeo. Música Música Música